Olá, belos! Se você me segue lá no Instagram, provavelmente você ajudou na criação deste bolo. Vocês escolheram desde o tipo de massa até qual cobertura seria usada. E o bolo escolhido por vocês tem massa manteigada de chocolate, recheio de chocolate e uma cobertura suave de leitininho. Eu vou começar pela massa fazendo a versão de chocolate daquele pão de ló que eu postei recentemente aqui no canal. Então, pra começar, eu vou pesar 5 ovos. Aqui eu tenho 300 gramas em ovos e é ele que vai definir a quantidade de todos os outros ingredientes. Então, se você preferir um bolo menor, é só diminuir a quantidade de ovos. Então, agora eu vou separar 300 gramas de manteiga sem sal e 300 gramas de açúcar refinado. Pra deixar esse bolo mais fofinho, eu reduzi um pouquinho a quantidade de farinha e cacau. E também pra evitar bater demais e deixar meu bolo muito pesado, em um bolo eu vou juntar os secos. São 120 gramas de farinha de trigo com 120 gramas de cacau ou chocolate em pó, uma colher de chá de bicarbonato de sódio e uma colher de chá de fermento em pó. Misturo bem e reservo. Eu também já vou deixar os ovos levemente batidos com um garfo, que isso também vai evitar bater demais a massa. Então, na batedeira eu vou começar batendo a manteiga até ela ficar macia. Uns 2 minutinhos. Então, eu junto o açúcar e agora eu vou bater até ficar um creme bem clarinho e bem fofo. Junto os ovos, misturo mais um pouquinho e acrescento meia colher de chá de café solúvel. O café não vai dar sabor ao seu bolo, ele vai intensificar o sabor de chocolate e junto com o bicarbonato, deixar o seu bolo ainda mais pretinho. Acrescento secos, peneirados e bato mais um pouquinho até incorporar todos os ingredientes. E divido essa massa em 3 assadeiras de 20 cm untadas com manteiga e cacau e forradas com papel manteiga. E levo pra assar em forno pré-aquecido a 180 graus por uns 25 minutos ou até que o palito saia limpo. Enquanto os bolos assam, eu vou preparar o recheio que eu escolhi, uma mousse de chocolate. É mais ou menos uma mousse, eu substituí os ovos crus, que eu sei que muita gente não gosta, por creme de leite. Em um bowl, eu junto 280 gramas de chocolate ao leite picado com 240 gramas de creme de leite. Eu vou aquecer em banho-maria em fogo baixo até que o chocolate esteja totalmente derretido. Enquanto o chocolate derrete, eu preparo a gelatina de acordo com a embalagem do fabricante. No meu caso, são 6 gramas de gelatina em pó para 30 ml de água quente. Eu polvilho a gelatina sobre a água quente e vou esperar alguns minutinhos enquanto ela hidrata. O chocolate já derreteu, a gelatina já está hidratada, agora eu já posso misturar até que ela se dissolva completamente. E eu vou juntar essa gelatina lá no chocolate derretido. Misturo bem e reservo um pouquinho até baixar a temperatura do chocolate. Enquanto isso, eu vou preparar o chantilly. Para o chantilly, eu estou usando 240 ml de creme de leite fresco bem gelado. Também pode ser o de lata, sem soro ou a nata. Eu vou bater por alguns minutinhos até começar a formar picos. Junto a mistura de chocolate e bato por mais alguns minutinhos até incorporar todos os ingredientes. E reservo até a hora de rechear o bolo. Assim que os bolos esfriarem, eu já nivelo para deixar todos mais ou menos na mesma altura. Geralmente bolos amanteigados ficam um pouquinho mais firme. Então eu gosto de usar uma calda bem gostosa para deixar o bolo bem molhadinho. Eu estou usando uma calda de chocolate super simples. Eu deixei a receita dela na caixa de informações abaixo deste vídeo. Hora de montar o bolo. A primeira coisa é dividir o recheio em duas partes iguais. Então agora eu vou intercalando uma camada de bolo. Vou regar com bastante calda de chocolate. Colocar uma das partes do recheio. Como ela está bem molinha, eu vou levar para a geladeira por uns 20 minutos. Ou para o congelador por 10 minutos para firmar um pouquinho. Firmou um pouquinho, eu já posso colocar a segunda camada de bolo. E a mesma coisa. Eu vou regar com bastante calda de chocolate. Colocar a segunda parte do recheio que já está um pouquinho mais cremosa. E vou levar de volta para a geladeira por mais 20 minutos. Ou congelador por 10 minutos. E agora a última camada de bolo. Eu vou regar com bastante calda de chocolate. O lado que eu nivelei. E é esta parte que eu vou colocar em contato com o recheio. Coloco a última camada de bolo. Pressiono um pouquinho para igualar todas as camadas. E vou deixar este bolo na geladeira por pelo menos 4 horas. Antes de colocar a cobertura. E a cobertura é o buttercream de leite ninho. Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E tem link direto para o vídeo completo na caixa de informações. Para a cobertura eu estou usando 120 gramas de claras. Mais ou menos 3 ovos grandes. Junto com 180 gramas de açúcar refinado. Eu vou aquecer estes dois ingredientes sem banho-maria. Até que o açúcar esteja completamente dissolvido. Açúcar completamente derretido. Agora é só bater na batedeira por uns 15 minutos. Até que sinta o bom em temperatura ambiente. E as clares estejam bem volumosas. Parecendo um marshmallow. Quando formar um merengue bem brilhante e fofinho. Assim eu já posso começar a adicionar a manteiga. Serão 225 até uns 230 gramas de manteiga sem sal. Picada em cubos, levemente gelada e macia. E junto com a manteiga eu vou começar a adicionar o leite em pó. Eu estou usando 50 gramas mais ou menos. 1 terço de xícara. E eu vou colocar um pouquinho de cada. Depois que eu adicionar toda a manteiga. Eu vou bater por mais uns 5 minutinhos. Até formar um creme bem lisinho e bem fofinho. Cobertura pronta e ela pode ser colorida na cor que você quiser. Usando corantes em pó ou corantes em gel. Se você quiser saber as cores que eu usei para fazer esse bolo. Tem um post completo lá no blog. Com link direto logo abaixo deste vídeo. Bolo geladinho. Hora de começar a pôr a cobertura. Primeiro eu vou colocar uma camada. Só para selar o meu bolo. Ela não precisa ser colorida. E ela não precisa ser perfeita. Eu pincelo o creme de manteiga pelo bolo todo. E retiro todo o excesso com uma espatula alisadora. Levo para a geladeira por uns 20 minutos. Só para secar o creme de manteiga. Assim que a primeira camada de cobertura secar. Eu já posso colocar a última camada. Nessa eu vou colocar bastante creme de manteiga. Cobrir todos os pontinhos. Que agora ela precisa ficar bem perfeita. Então eu coloco bastante creme de manteiga pelo bolo todo. E vou alisando com bastante jeitinho e paciência. Usando uma espátula alisadora. Corrijo todos os defeitinhos. E aliso mais uma vez. Para decoração eu estou usando paçoca e enrolha. Que eu já ensinei a fazer aqui no canal. E as caldas de sereia eu fiz com pasta americana. Que eu sugiro que você faça com muita antecedência. Para não melar quando entrar em contato com o creme de manteiga. Ou então use chocolate branco. Para proteger toda a parte que vai ficar em contato com o bolo. Como eu fiz aqui. Na caixa de informações abaixo do vídeo. Eu deixei alguns links. Onde vocês podem encontrar os moldes de silicone. Que eu usei neste vídeo. Enquanto a cobertura ainda está macia. Eu aproveito para colocar todos os granulados. Confeitos e detalhes. Que não tem problema de ficar na geladeira. Aí eu levo o bolo de volta para a geladeira. Por uns 10 minutinhos. Só para a cobertura secar. Os detalhes em pasta americana. Eu vou colocar só depois. Quando o meu bolo já estiver bem sequinho. Bolo pronto. Agora é só manter em temperatura ambiente. Até a hora de servir. Então este foi o bolo mousse de chocolate. Com leitininho criado por vocês. Lá no stories do Instagram da Belaria. Quer me dar mais desafios como esses? Então me segue por lá também. Não se esqueça de se inscrever. Para não perder nenhuma das próximas receitinhas por aqui. Obrigada. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.